Olá, hoje nós vamos tentar falar um pouco sobre o nosso querido Chico Xavier. Então, vamos conversar um pouquinho sobre ele, porque é gratificante, e assim responderemos algumas perguntas que chegaram ao nosso plantão de respostas. Toma Nena, quais as diferenças entre as obras de Kardec e as obras psicografadas por Chico Xavier? Bom, Kardec, ele não inventou o Espiritismo, ele codificou a doutrina espírita e era um pesquisador. Então, nesta codificação, ele foi analisando, procurando, como qualquer pessoa que pesquisa, foi a tarefa de Kardec analisar. Chico não, Chico foi como médium, aquele que trabalhou dentro da doutrina para expandir a doutrina espírita. Então, a diferença de tarefas é grande. Tanto Kardec como Chico Xavier, a credibilidade foi-lhes uma das características marcantes. Por que eles foram e são tão respeitados? Exatamente. Ele foi respeitado depois que trabalhou a obra e as pessoas foram dando credibilidade àquele fruto que foi plantado. Porque se nós observarmos e estudarmos a vida de Kardec, foi dificílima no seu início aquele trabalho todo de pesquisa, de estudo, e realmente demorou muito para valorizar este trabalho que ele fez. Chico também, no início, ele não tinha a credibilidade como médium que teve depois. Por quê? Porque as pessoas, quando começam uma tarefa tão grande, estes missionários, até que a pessoa dê credibilidade a este trabalhador, é preciso muita renúncia, muita humildade, muito trabalho, muito sacrifício. É isso tudo que pode se assemelhar à vida de Kardec e à de Chico Xavier. O que significou o rigor doutrinário nas mãos de Kardec? O rigor doutrinário foi na pesquisa que ele fez, porque ele não era um fanático. Ele não estava aceitando a obra deslumbrado. Ele colocava os contras e, a favor, analisava um médium, analisava o outro, pedia opinião ao terceiro espírito. Então, ele era realmente um pesquisador, não um fanático. Porque é diferente pegar um religioso fanático e um religioso que realmente analisa. Ele analisava a obra que estava tendo em suas mãos. Em termos de rigor no trato com espíritos, com a mediunidade, como foi o trabalho de Chico Xavier? Bom, o Chico entregou-se como médium. Então, ele recebia e entregava estas mensagens. Mas ele tinha sempre um cuidado muito grande. Ele pedia a terceiros o que eles achavam, se ele estava correto. Ele tinha muito cuidado neste trabalho. Tanto é que, muitas vezes, ao receber uma página mediúnica, ele, para se certificar, perguntava se a pessoa havia desencarnado. Isto aconteceu muitas vezes. Ele, depois de recebida, queria se certificar para entregar depois ao público. O Chico também tinha este cuidado que Kardec teve, por amor e disciplina à doutrina. Quais são as responsabilidades da prática mediúnica e aquelas de trazer ao público as informações dos espíritos? A responsabilidade é essa. Tanto o pesquisador, que ele vai ler um livro, olhar, observar a sua assinatura, sem estar pendente daquilo que ele acha. E o médium, por exemplo, entregar-se ao trabalho com disciplina, com tranquilidade, com cuidado e com amor muito grande. O Chico tinha uma disciplina, obedecia ao horário, obedecia ao seu mentor Emmanuel, mas é claro que isto tem um preço muito alto. E eles, antes de terem essa credibilidade, eles tiveram que dar o testemunho. Depois, o pessoal observava a humildade, o sucesso, mas o trabalho veio antes. Chico se dedicou exclusivamente à tarefa do livro. O que isso significa? O Chico se dedicou à tarefa do livro, apesar de ter muitas mediunidades. Chico tinha mediunidade de cura, o Chico tinha mediunidades quase todas de audiência, de vidência, mas a tarefa do livro exigia uma disciplina. O que nós observamos é exatamente, ele era como aquele que tem facilidade para tocar vários instrumentos musicais. Mas ele tem que se dedicar exclusivamente mais a um. O Chico, então, a pedido do próprio Emmanuel, que quando ele começou a fazer algumas sessões de materialização, e nós tivemos a bênção de estar com ele junto em alguma delas. Excelente médium de materialização. Mas Emmanuel pediu que ele parasse com aquilo. Ele não veio para despertar as materializações ao público. Ele tinha reencarnado com a tarefa do livro. Então, teve que se dedicar especialmente ao livro. O Chico tinha uma mediunidade de cura espantosa. É por isso que em uma das suas biografias, desde criança, a sua madrasta, por exemplo, não a madrasta, a madrinha, perdão, pediu para ele lamber o pé a ferida do menino dela. Exatamente por quê? Porque o Chico tinha mediunidade de cura. A ferida cicatrizou. O Chico tinha uma mediunidade de cura, e nós pudemos observar isso quando fomos a Goiás, quando o Galvez foi beneficiado por Antônio, aquele médium de Goiás. O Chico deitou-se ao lado da cama do Galvez. Ele funcionou como um médium de cura. E observamos que é tão bonito que ele não aceitou que o médium lhe operasse. Mas ele operava como médium os entes queridos. O Chico tinha cura, materialização, vidência, audiência. Se o Chico tivesse se dedicado, ele poderia realmente tocar velhos instrumentos, compor, pintar. Mas ele dedicou-se ao livro por rigor à doutrina, por disciplina. Que impactos Chico causou no meio religioso e no público em geral, quando começou sua obra psicográfica? Bom, o Chico diz a todo mundo que a igreja, ele não fala mal da igreja, ele não fala mal das religiões. Mas o Chico, ele foi muito criticado quando começou a obra. Tanto é que ele foi excomungado da igreja. Aí ele, ingenuamente, perguntou o que era ser excomungado. Aí eles disseram, é não poder comungar. Ele disse, então eu comungo com os espíritos. Ele comungava com os espíritos através da obra, porque ele foi proibido. Por que o Chico, ele realmente sofreu bastante no seu início, sem que alguém lhe desse o valor que realmente hoje nós damos? Por que o Chico demorou tanto tempo em se apresentar através da imprensa? O Chico demorou o tempo necessário, porque os próprios espíritos resguardaram ele. Naquele canto de Pedro Leopoldo, ele não tinha aquela maturidade de socialização numa cidade grande. Quando o Chico saiu de Pedro Leopoldo para Uberaba, Emmanuel disse, agora você está perto de São Paulo. Então nós observamos que o Chico teve três etapas da vida dele. Pedro Leopoldo, depois Uberaba, depois São Paulo. Quando o Chico foi ao pinga-fogo, o Chico já estava como médium, estava maduro, preparado. O que hoje não acontece. Muitos médiums, basta receber um espírito ou algumas páginas, já vão para divulgação, escrevem livros, já tem um sucesso, isso lhe sobe a cabeça. Chico viu a disciplina de Emmanuel. Ficou encarcerado durante muitos anos em Pedro Leopoldo, trabalhando, renunciando e preparando para enfrentar depois um São Paulo, como ele dizia, a segunda cidade maior do mundo. O que dizer de médiums que apreciam a exposição na mídia? Há muitos médiums, como nós dissemos, que a glória lhe sobe a cabeça e se acreditam muito mais do que são. Às vezes é uma obra que não traz nada novo, já traz aquilo que já foi dito. Só é dito com palavras diferentes. Então, o médium já acha que teve uma coisa nova e que precisa ser um revelador muito grande. Então, o sucesso começa a lhe subir a cabeça antes de vir o fruto da obra. Se o Chico recebeu o mandato mediúnico, qual foi o mandato de Kardec? O mandato de Kardec foi codificar a doutrina. O de Chico foi distribuir a doutrina para que todos os médiums aprendessem a trabalhar. E também para que toda pessoa religiosa pudesse analisar essa obra mediúnica. Qual a responsabilidade dos que assumem a continuação e preservação da doutrina espírita? É uma responsabilidade muito grande. Muitas pessoas entendem como a obra espírita, uma coisa assim, Ah, eu sou médium, então eu recebi. E não analisam que a mediunidade traz um compromisso imenso. Se disser que Kardec também não foi aquele médium nesta pesquisa, foi. Mas ele se omitiu para analisar e codificar. Chico, como médium na divulgação, foi escrever, divulgar. Chico nunca assumiu a presidência de casa espírita nenhuma. Ele dizia que ele era o médium. Ele não podia ser o presidente. Agora, há muitas pessoas que querem realmente a tarefa e o poder. O médium, quanto menos poder ele tiver, é melhor para a tarefa mediúnica dele. Quem tem que ter o poder na obra não é o médium. É o espírito, é a mensagem, é a divulgação. Então, muita gente não entende isto. E vai sobre a cabeça o poder. Então, querem ser dirigentes, participar de grandes núcleos. Isso foi antigamente na igreja. A igreja se unia exatamente à religião para mandar. Então, os bispos e os cardeais tinham um poder muito grande na política. O certo no espiritismo é o médium se conservar dentro da sua tarefa mediúnica, seja em que lugar estiver. Foi o que o Chico fez até desencarnar. Dona Nena, quais seriam, então, as suas palavras agora para homenagear o nosso querido Chico? Quais seriam, se não como exemplo, mostrar a sua grandeza e a sua humildade? Entre o maior, ele se fez o menor. Entre aquele que mais ele trazia como responsabilidade, ele achava que havia outros maiores do que ele. Chico era humilde e o que nos falta a todos nós hoje, quando o espiritismo brilha, que quem brilha é a doutrina. Não somos nós. Não devemos ser nós. Eu mesmo digo a vocês, se não fosse por Chico Xavier, você conheceria Nena Gálvez? Não. Hoje, vocês me conhecem, mas é através desse grande espírito que foi Chico Xavier. Assim, muitos dos nossos espíritas estão dentro da tarefa que estão por nosso querido Chico Xavier. É ele quem brilha e é ele quem deve brilhar dentro desta tarefa psicografada. Não somos nós. Até a próxima vez, se Deus quiser. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto